Faz tempo, maior cara, mas era nossa cara Brincar no playground com a tia Mara A professora do primário era uma mãe pra gente Com certeza a nossa infância é muito mais inteligente A gente zoava sem ver o tempo passar Esconde, esconde, futebol, pião e pipipá Eu tinha nove anos, o menor de toda a banca Por isso o apelido catatal desde criança e ninguém se cansa De tanto elogiar um aluno exemplar, boletim de invejar Relembrar é muito bom, eu era feliz naquele tempo Não tinha tanta coca no nariz, seria bom se a alegria Fosse mantida todos amigos unidos, de bem com a vida Mas na vida tudo passa, deixa o tempo correr solto Fiz o que quis, vem divertir, feito louco Por que será que o passado é sempre melhor que o presente? Quando deveria ser vice-versa, deveria ser diferente Não toque de mágica, vamos juntos regressar Feche os olhos e pense no seu tempo de criança Pocara, paz era bom demais Tempo de criança que não volta mais Pocara, paz era bom demais Tempo de criança que não volta mais Quando a gente era moleque era bom demais Carrinho de rolemão, quanto tempo faz? A gente brincava na boa, dava risada, a boa Infelizmente o tempo passa, o tempo voa A cada farol, a cada cruzamento Me toca o sentimento e eu penso, será que eu devo ajudar? Nossa infância foi muito boa Vale a pena a gente lembrar Agradeço a Deus e aos meus pais Não tem preço, não esqueço jamais Cabelo enrolado, eu era um negro levado Mesmo assim, enfim, ah se eu pudesse voltar A nossa infância Mocara, faz, era bom demais Tempo de criança que não volta mais Mocara, faz, era bom demais Tempo de criança que não volta mais Mocara, faz, era bom demais Tempo de criança que não volta mais Mocara, faz, era bom demais Tempo de criança que não volta mais Não sei se dá para comparar Vou tentar falar Muita coisa mudou, é, de lá pra cá No meu tempo, diversão da hora Era jogar bola no pátio da escola Ou em qualquer lugar Fazia sol, eu brincava Se chovia, molhava Nem aí pra nada Sempre na parada Sem maldade na mente Todo mundo contente Não olhava pra trás Seguia sempre em frente Eu sei, nem sempre era maravilha Às vezes sem grana Geladeira vazia Aquela bike da hora Pra sair de rolê Aquele tênis importado Que eu queria ter Eu parava, pensava E me perguntava Porque alguns tem muito E outros quase nada Mas aí passava Rapaziada Eu esquecia de tudo E não queria saber de nada Eu sei lá Eu posso até estar errado A minha ingenuidade É que não vi o outro lado Mas aí Eu não consigo lembrar Desta falta de amor De tanta dor A diversão de hoje É fazer avião Segurar B.O. de ladrão É por não ter opção Sem educação Influências erradas E que se de sangue Bom, então Não adianta só falar Ou então só reclamar Vamos nos unir e tentar Mudar a criançada de hoje Viver em paz Como no meu tempo de criança Que não volta mais Ó cara, mas era bom demais Tempo de criança Que não volta mais Mó cara, mas era bom demais Tempo de criança Que não volta mais Mó cara, mas era bom demais Tempo de criança Que não volta mais Mó cara, mas era bom demais Tempo de criança Que não volta mais Música 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 Música